Pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer o pudim de tâmaras. Não sei se vai dar certo, porque eu nunca fiz, mas andei dando uma olhadinha aí como se faz esse pudim de tâmaras. A maioria não usa leite condensado, mas como eu ajeito a Angela de ser, claro que eu vou usar, né? Então eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Acho que tâmaras é uma fruta originária da África, no entanto é muito consumida lá no Oriente Médio. E aí, essa fruta, ela tem uma quantidade muito grande de nutrientes, principalmente fresca, é muito melhor de você consumir do que seca, por conta da quantidade de açúcar, né? E acaba aumentando as calorias, mas numa dieta é muito bom consumir tâmaras. Só que a sobremesa que eu vou fazer aqui pra vocês não é light, tá? É engordite. Então vem comigo e vamos lá acompanhar. Eu comecei a olhar aqui, uma vez eu comprei umas tâmaras pra comer com morango, rechear ela com morango dentro. E aí eu melei assim no chocolate, manhei no chocolate, ficou delícia. Aí eu comprei outra vez pra fazer de novo, só que acabei não fazendo. E as tâmaras ficaram ali na geladeira. Eu disse, peraí, o que é que eu faço com essas tâmaras? Aí comecei a pesquisar e vi que eu posso fazer um pudim. Nunca comi pudim de tâmaras. Então, bora lá. Aí ele combina bem com algumas oleaginosas. Então você pode usar amendoim, castanha. No caso aqui, pra chiqueza ser completa, eu vou usar nozes. Mas você pode usar também amendoim e outras coisas. Tâmaras não é caras nessas lojas de artigos naturais, porque é muito pouca a quantidade que a gente usa. Só 100 gramas, tá certo? Então eu vou mostrar pra vocês os ingredientes e vamos lá. Tá bom? Então o que é que eu vou precisar? Três ovos. Eu vou precisar em média de 50 gramas. Aqui tem mais de 50, tá? Eu vou usar só a metade. 100 gramas de tâmara. Vou usar uma colherinha de sobremesa de essência de baunilha. Uma colher de sopa de maisena, amido de milho. Um leite condensado, da marca que você quiser. E um... A mesma quantidade de leite condensado de leite. No caso eu vou usar zero lactose, mas não vai fazer tanta diferença não, porque isso aqui tem muita lactose, né? Então vou usar porque é um leite que eu consumo muito, mas não vai fazer muita diferença aqui. Essas tâmaras aqui eu comprei sem caroço. É bom que você compre sem caroço pra não ter problema pra tirar, né? Porque é meio ruimzinho. Deixa eu mostrar, apresentar... Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, o preço do quilo. É R$ 36,35 aqui em Maceió. Acho que tem lugares que você... Dependendo da região você encontra até mais barato. 100 gramas de tâmara foi R$ 4,00. Então assim, não é tão caro. 50 gramas de nozes também não vai ser tão caro, né? Ó, deixa eu mostrar aqui. Ela é bem doce, viu gente? Ó. Parece uva passa. Parece uma uva passa mesmo. Gigante. Só que ela tem um gosto assim, bem doce e maçoso. Eu não sei se alguém já comeu. Eu nunca tenho comido cã... Tâmara. Câmara. Mas eu gostei. Agora eu gosto dela com uma... Uma fruta mais ácida. Como por exemplo... O morango. Eu acho que casa bem, viu? As duas. As duas frutas. Aí o que é que eu vou fazer? Simples, simples. Você não tem quase trabalho. O trabalho maior é pra caramelizar a forma. Ó, vou botar 100 gramas dela. Certo? O ovo eu vou bater... Tirar um por um. Porque se algum tiver estragado, claro, eu não vou perder a minha receita, né? Então eu boto de um em um. Então eu vou botar mais ou menos aqui a metade dessas nozes. Certo? Pra dar um sabor diferenciado aqui. Vai ser mais ou menos 50 gramas de nozes. No meu pudim. Colocar o leite condensado. Pronto. Vou colocar isso aqui. Que eu posso utilizar a mesma. Que é a ponta. Mesma medida. Tirar todo o leite condensado aqui. Uma colher de sopa de amido de milho. Olha, de novo, olha. Hum, o que foi que aconteceu aqui agora, olha. O que foi que aconteceu aqui agora? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto